Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Tô iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Rotina hoje. Hoje é um sábado na parte da manhã. São precisamente agora 9 e 10 da manhã. E já tô avisando o horário aqui pra vocês que a hora que eu terminar essa organização eu vou mostrar pra vocês quanto tempo eu gastei. Gente, hoje é uma manutenção na casa mesmo, não é faxina, tá? Vou tirar um pozinho meio por cima porque aqui em casa, gente, como fundo é de terra e a gente mora num bairro novo, em volta é pasto, é terra, então poeira aqui nessa casa todos os dias a gente encontra. Então vou dar uma manutenção aqui em casa nesse sábado de manhã. Quero muito ver se eu consigo terminar até o meio-dia. Tem cozinha pra organizar, sala pra organizar, os quartos, roupa pra guardar e vocês vão acompanhar tudo aqui comigo e eu espero muito que motive você aí que não está motivado ou motivada nesse exato momento. Vem se motivar aqui com a Thalita. Pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like comenta, compartilha, traz todo mundo pra conhecer aqui o canal O Lar da Thalita, tá bom? Pra você que se inscreveu aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não conhece a nossa história? Terminando esse vídeo que você vai ficar comigo até o fim dele, depois você vai lá e dá mais uma olhadinha nos outros vídeos do canal pra você entender a nossa trajetória até aqui hoje nesse vídeo, tá bom? Conto muito com vocês. Vai lá também, deixa like, comenta os outros vídeos, deixa sugestões do que vocês querem ver aqui, tá bom? Eu sou muito grata a todos vocês. E a meta desse mês é bater os 600 inscritos, tá? Então, eu preciso de ajuda, né? Então, vocês vêm aqui pro Lar da Thalita acompanhar a nossa evolução aqui no nosso canal no YouTube. Pra você que não me segue no Instagram, o arroba tá passando aqui na sua tela. E em todos os meus vídeos na descrição tem o link que você já clica e vai direitinho lá e você começa a me seguir, tá? Lá a gente interage por tempo real, vocês ficam sabendo de tudo primeiro lá. Então, me segue lá também. Então, é isso, gente, aqui agora é 9 e 10 da manhã. Vamos iniciar essa rotina, vou mostrar pra vocês. Vou mostrando os cômodos, né? Já mostrando a bagunça, já limpando, já finalizando. E eu espero muito que motive vocês. Fica comigo até o fim desse vídeo e deixa o like, porque o like é muito, muito importante. Bora pra mais um dia aqui no Lar da Thalita. Conto com vocês, hein? Esse quarto, como sempre, né? O ninho. Ó, aquela portinha ali a gente ainda não colocou. Vou ver se ele coloca amanhã ou já sábado. Amanhã ele tá em casa, né? Domingo. Então, vou ver se ele já arruma ali pra mim, porque vocês sabem, né? Não dá. Aí, deixa eu dar uma organizada aqui nesse quarto das meninas. Vou organizar aqui, ó, as roupas. Vou organizar aqui, ó. Aquela cozinha ali também. E aí, vocês acompanhem aqui comigo. 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 E aí, vocês acompanhem aqui. E aí, vocês acompanhem aqui comigo. E aí, vocês acompanhem aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, agora eu vou... As meninas estão terminando, que elas que limparam o quarto delas hoje, ó. Agora eu vou limpar o chão, gente. E abrir o biscoito da Rafa. Biscoito, peraí. Tá? Deixa eu continuar aqui. Tchau. 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 Tudo limpinho aqui. Vou mostrar pra vocês lá dentro. E vou mostrar. Olha que céu lindo. Olha as plantinhas. Olha aqui. Esse sábado. Eu vou gravar muito, fez? fora, porque o som do meu vizinho tá ligado. Deixa eu mostrar pra vocês que olha que eu acabei aqui. Ó, 11h54. Consegui. Vou mostrar pra vocês como é que ficou a casa. E, gente, ó, tudo organizadinho. Passei o cheirinho, ó. O chão tá limpinho. Passei pano, né? Nem varri os quartos, gente. Só vem o pano mesmo aqui, ó. Também, ó. O chão tá bem limpinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês tão vendo? Graças a Deus. Ai, que terminei a tempo. O banheiro, só o chão do banheiro que eu não enxuguei, gente. Eu joguei uma aguinha. Aquele processo que eu acho que eu mostrei num vídeo anterior ou no outro, da higienização do banheiro, porque eu já lavei ele também ontem. Então, hoje é só. Ainda tô lavando roupa. A única coisa que eu não consegui terminar, gente. Eu comecei meio tarde, ó. Tá limpinho. Ali eu joguei o pato, né? Aquele pato cloro. Aí eu vou deixar um pouco. Depois eu vou esfregar e dar descarga. Troquei lixinho, troquei aquele papelzinho com cheirinho, então borrifei cheirinho ali no meu vasinho, na toalha. Tá tudo cheirosinho. Os vídeos poderiam ter cheiro, né? Aí aqui tirei o pó, né? Do meu cantinho do café. Vocês sabem que eu tô sempre tirando, né, gente? Aqui também. É aquela limpada, assim, pra manter tudo limpinho, né? Sem marquinha, ó. De mão. Bem, bem bonitinho, ó. Espelhado. As meninas estão aqui na sala. A Isa tá um calor do caramba. A Isa tá coberta, gente, porque estão as três gripadas. A Rafa pegou, passou pra Isa. Agora hoje a Gabi também tá. E eu tô com a garganta também meio raspando. Aí aqui também tá tudo limpinho. Só que tá a baguncinha, né? Ela estando em casa, que hoje é sábado. Aqui fora tá a minha. Aqui, gente, eu só dei uma organizada. Tá um som do caramba ali fora. Nem vou mostrar, mas vocês já viram que essa semana eu faxinei. Só passei um pano mesmo pra tirar o pó. Bem, gravei. O mar não deve tá por aí. A cozinha também, ó. Tá emburrada aqui, ó. A cozinha também, ó. Dei aquela geral pra ir mantendo. Oi, filha! Para de fazer bica, Rafa! Tem uma loucinha aqui na pia, ó. Que as meninas estavam comendo, né? Aqui também. Aqui, ó. Lavei o chão também. Tá bem limpinho. Aqui tô enxaguando, né? Mais uma maquinada de roupa. Aqui vocês viram, ó. Tudo limpinho. Aqui, ó. Também. Ah lá, o fundo tá do mesmo jeito, gente. Tem roupa estendida, né? Que estendi agora há pouco. Ainda não tá seco. Enfim, aqui eu não vou filmar muito, não. Então é isso, ó. Esse sábado vencido antes do meio-dia. Consegui o meu desafio que eu me desafiei, porque eu sou demorada, gente, pra limpar a casa. Então aqui, ó. Tá tudo. Ó o Marley aqui, ó. Né, Marley? Marley também não gosta de aparecer. Ó, então aqui tá tudo limpinho. Depois de tarde eu vou plantar isso aqui, gente. Foi minha mãe que trouxe. Que saiu lá na casa dela. Tinha um monte, um em cima do outro. É pé de tomate. Só que ela falou pra mim plantar de tardezinha, porque vocês viram, né? Aqui tá um solão. Aqui tá limpinho. Mostrei pra vocês essa semana. Ó o sol que tá aqui. Esse sábado tá maravilhoso. Então eu vou encerrar o vídeo aqui com vocês. Nessa rotininha minha do sábado. É isso, gente. Vim encerrar o vídeo aqui com vocês. Eu espero muito que esse vídeo tenha motivado vocês. Que vocês tenham ficado comigo até o fim. Não deixou seu like lá no começo? Deixa o like agora, tá? O like é muito importante, tá? Pro YouTube entender que vocês estão gostando dos conteúdos. Indicar o canal pra outras pessoas. Assim a gente crescer aqui na plataforma. Pra você que não é inscrito, se inscreve no canal. Deixe seu like. Comenta. Compartilha. Vem fazer parte aqui da família do lar da Thalita. Vocês serão muito, muito bem-vindos. Pra você que se inscreveu aqui agora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tá? Espero muito que vocês estejam gostando dos conteúdos. Foi essa a nossa história aqui no canal. Terminamos esse vídeo já. Vai lá. Dá uma olhadinha nos outros vídeos. Tem alguns vídeos bem legais, gente. Dá uma maratonada. Pra vocês entenderem um pouquinho da nossa história. Até chegar aqui nesse vídeo de hoje. E já adianta vocês que viram muitos outros vídeos bem motivacionais pra vocês. Se Deus quiser, em breve a gente vai conseguir trazer vídeo de benfeitorias de obra aqui. Pra vocês fazerem também, se motivarem aí junto com a gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero vocês e conto com vocês até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.